E olha os beneficiados pelo programa Bolsa Família em Nova Friburgo tem uma novidade, agora os atendimentos podem ser feitos em quatro pontos da cidade e não apenas na região central do município, isso é para facilitar, assim mais de 15 mil famílias vão ser beneficiadas, vamos acompanhar. Agora a cidade conta com quatro novos centros de referência de assistência social, um no centro da cidade, outro em Olaria, um em Campo do Coelho e outro no distrito de Conselheiro Paulino. Depois da reforma e da reestruturação do espaço, os atendimentos para os beneficiados do programa Bolsa Família foram descentralizados. A pessoa tem um acesso mais facilitado, com mais dignidade, com toda a qualidade que ela tem que ter e isso facilita o trabalho do CRAS que tem, obrigatoriamente, por lei, acompanhar as famílias beneficiárias do Bolsa Família. Então, na verdade, hoje quando ela chega no CRAS, ela não só faz revisão do benefício, mas ela tem uma assistente social, um psicólogo, à disposição da família dela para ver outras necessidades. Os quatro centros de referência de assistência social da cidade têm as mesmas características, um padrão que facilita a identificação dos espaços. Com as mudanças, o objetivo é melhorar a qualidade do atendimento prestado às famílias de Nova Friburgo que recebem o benefício. O serviço, que antes era limitado, hoje está de cara nova. Só tinha potencial de atendimento de 15 pessoas por dia, gerava uma senha manhã e tarde, pegavam chuva, ficavam em pé na fila. Hoje as pessoas têm o Bolsa Família do lado da casa delas, dentro do CRAS. Nova Friburgo conta com 16 mil pessoas cadastradas no programa Bolsa Família. Maria Regiane é uma delas. Moradora do distrito de Campo do Coelho, para ela, a novidade facilitou o acesso ao serviço e, assim, ainda consegue economizar com o transporte público. O que a gente perdia, perdia tempo e não resolvia nada, entendeu? Mas, o que acontece? Depois que foi para lá, poxa, melhorou 100%. Sem contar a equipe lá, as meninas, poxa, trata a gente muito bem, entendeu? E nossos filhos também têm atividade. Para você que recebe Bolsa Família no município, está aí uma reportagem muito importante. Olha, o Bolsa Família injetou, só para você ter uma ideia, quase 25 milhões de reais na economia friburguense desde 2013. São quase 10 milhões de reais por ano, o que é muito bom, né? Bolsa Família.